Estou achando tudo maravilhoso, o passeio está sensacional. Essa vista que eu nunca tinha visto. E o Yuri prepara o ataque. Será que rola? Você ficou com o Alex e tal, ainda senti algo por ele assim? Senti, tipo, um amor, não. Eu gosto bastante dele, como pessoa. Tenho um carinho enorme. O Alex pode tentar alguma coisa, mas se ela quiser, quem sou eu para impedir? O que rolou? O que rolou? E é esse. Pecinha, pecinha, moleque. Gente boa, gata, bonita. Eu tenho vontade, assim, de conhecer uma pessoa, que eu ainda não conhecia na casa. Porra, a gente está aqui, lógico, está se conhecendo ainda, entendeu? Você é bacana e tal, vi que você é uma menina muito boa. Porra, eu não sei se talvez é o momento oportuno para a gente conversar sobre isso, entendeu? Porra, sério mesmo? Tarda, mas não fale. Pô, até que filho, a felicidade do garoto é estampada no rosto. Não precisa falar mais nada. E aí é Deus, ó. Deus apontando para mim e falando, garoto, parabéns. Você conheceu uma pessoa maneira, rapaz. Porra. Vou tentar você aqui agora, aqui. Eu sou uma navega de guerreiro. Tô firme. Tô firme. Acho que eu vou chegar assim na casa. Todo mundo vê que eu já cheguei causando. Já fiquei com um menino, né? Eu vou chegar na casa, tentar evitar conflitos e coxime a gata. E aí